O vídeo foi gravado logo após um assalto que ocorreu aqui no posto Renato Medeiros, localizado na rua Magno Assolino, bairro Cidade do Lobo, zona sul de Porto Velho. No vídeo aparece uma mãe deus esperada, procurando pela filha que havia se escondido durante o assalto. Gente, arrastão no posto de saúde agora! Os três bandidos armados invadiram a unidade de saúde e foram direto até o vigilante. Como o trabalhador estava sem o revólver, os bandidos então começaram a subtrair de pacientes e também funcionários, dinheiro e celulares. Aqui no posto de saúde gerou um pânico total. Após o crime, os suspeitos fugiram tomando destino ignorado. Até o momento, ninguém foi preso. Asmarsson de Juiz Ferreira e João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade, se retorca. Tchau!